Música Ora disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu um abenço, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra Aqui nesse momento, quando Deus chama Abraão, havia um mistério escondido em Deus Qual era o mistério? Era o mistério da redenção Ninguém sabia, nem Abraão sabia desse mistério Era o mistério da redenção, que estava oculto em Deus Mas Abraão não sabia disso Então irmão, a época que acontece isso aqui Você vai analisar Gênesis do capítulo 3 ao 11 Há três quedas da humanidade e do homem Gênesis capítulo 3, a queda do homem Capítulo 7, o dilúvio E capítulo 11, a torre de papel Então é nesse contexto que Deus aparece para falar com Abraão Deus estava procurando um homem temente a ele Em qualquer circunstância Deus está procurando Crente temente a ele Em qualquer circunstância Amém? É isso que Deus está procurando Homens tementes E nós vemos dentro da palavra de Deus Uma aliança de sangue no Velho Testamento E uma aliança de sangue no Novo Testamento A primeira aliança de sangue está em Gênesis 17 Quando Deus chama Abraão E faz a aliança de sangue com ele na circuncisão E a segunda aliança está no Novo Testamento No capítulo 19 de João Onde Deus Capítulo 19, onde Deus Faz a aliança com Jesus Cristo Na cruz do Calvário Porque o sangue de Cristo É conhecido Antes da fundação do mundo Antes de Deus dizer Haja luz E haja luzeiro Deus disse Haja cruz Esse é o amor de Deus Por mim e por você Mas Abraão não sabia Nada disso Através dessa aliança Que Deus ia fazer com Abraão Sugeriu uma nação Através dessa nação Sugeriu uma família Através dessa família Sugeriu uma mulher Através dessa mulher Nasceria Jesus Cristo O nosso Redentor Isso tudo estava oculto em Deus Abraão não sabia Mas Deus procura esse homem E quando Deus procura ele Deus faz um chamado E faz alguma promessa E ele faz Pede uma coisa a Abraão Pede para Abraão Romper com seu passado Ele diz Sai da tua terra Sai da tua parentela E sai da casa Dos teus pais É fácil? Não É difícil Eu sei o que é isso É difícil Ele larga tudo E Deus diz Tu vai para uma terra Que eu vou te mostrar Ele nem sabia Onde era a terra Sabe qual é a grande questão Quando eu leio esse texto Abraão não tinha Um novo testamento Nenhum velho testamento Deus falava Cara a cara Com ele E quando Deus faz Essa chamada E essa promessa Ele não perguntou Nada a Deus Aonde é? Como é? Vai ser difícil? Não Sabe o que aconteceu? Abraão não analisou As ordens de Deus Ele apenas Obedeceu Não analise as ordens de Deus Obedeça Esse é o primeiro ponto Para você receber As bênçãos do Senhor Muitas vezes Deus fala conosco Deus pede algo a gente E nós começamos a analisar Não analise Se foi Deus que chamou É porque Deus sabe O que tem para você Deus tem coisas maiores Quando ele chama Abraão Deus tem um novo tempo Para ele Um tempo que ele não sabia Um tempo que ele não conhecia Mas Deus conhecia Porque Deus tem uma agenda Para Abraão Deus tem uma agenda Para você Há um livro Há uma agenda de Deus Na sua vida E esse livro vai ser aberto No dia do julgamento E ele vai perguntar a você A minha agenda é essa Você andou por ela Você sabe o que é a sua agenda Você precisa saber Da agenda de Deus Para a sua vida Deixa a sua agenda de lado E ande na agenda de Deus Muito crente irmão Está preso no passado Quando eu fui chamado Quando eu fui chamado Para missões irmãos Eu não queria largar Minha parentela É muito bom Papai e mamãe A sua casa E Deus disse Você vai sair daqui E vai para a África Fazer missões Eu lutei anos com Deus Passei dois anos lutando com Deus E passei dois anos leproso Andando no meio dos leprosos Deus me marcou Esse lado de cá Eu não sinto Mas eu quando comecei a observar As pessoas ali dentro Perdendo a orelha Perdendo o dedo E muitos perdendo a vida Eu disse Senhor Eu me rendo a teus pés E quando eu me rendi Deus Mudou o quadro da minha vida Exercício de crente É rendição Se renda Se renda aquilo que Deus lhe chamou Às vezes você está preso com o passado E se você ainda continuar preso no passado Você não vai ver o tempo novo Que Deus tem para você Diga para quem está do seu lado Deus tem um tempo novo Acredite Deus tem tempo novo Deus tem dias melhores Você precisa acreditar em Deus Sabe qual é o problema? Nos prendemos ao passado Você sabe como é que pega macaco na África? Existem várias modalidades Mas tem um aqui nas árvores Tem um buraco E ele gosta muito de sal Principalmente os babuín Então ele coloca uma pedra de sal lá dentro A mão dele entra apertada Quando ele segura o sal Ele não quer largar Aí ele fica preso ali A pessoa vem E pega aquele macaco Por causa daquele sal Ele perdeu a liberdade Muitas vezes perde a vida Você sabe como é que pega essa aguinha aqui? Sabe como é que pega essa aguinha? Você pega uma garrafa de Coca-Cola Amarra um barbante Amarra em alguma base E coloca um coquinho Ele gosta dos coquinhos tem pretinho Aí você bota o coquinho dentro Ele mete a mão lá dentro Segura o coquinho Você vem Ele não larga o coquinho Pede a liberdade Perde a vida Mas não larga o coquinho Tem muito crente Agarrado no coquinho E não larga Precisamos largar o coquinho Para que Deus venha com o tempo novo Amado Não existe cumprimento de promessa Sem obediência Não existe Você precisa andar na palavra de Deus Deus é uma ordem a Abraão E Ele é um dor na promessa Deus, irmão Tem tempo novo para você Deus dará ordem Aquele que Ele deseja abençoar E muitas vezes Essa ordem Contraria O nosso conceito Do que é circunstância favorável Tem momento que Deus dá uma ordem a você As circunstâncias não são favoráveis Mas quem faz a circunstância favorável É Deus É Deus Entre, irmão Começa a andar Começa a andar em direção Aquilo que Deus Mandou você fazer Porque Deus está no controle da sua vida Você pode ter perdido o controle Mas Deus não perdeu Deus está no controle da sua vida Amém E quando Deus pede a Abraão O que é que Ele pede a Abraão Para sacrificar? O seu filho O filho da promessa O filho do milagre Tem momento, irmão Que Deus vai te pedir O teu melhor E quando você entregar O melhor para Deus Você vai ter O melhor de Deus Na sua vida Deus tem coisas melhores Para entregar na sua mão Mas é preciso Você entregar o melhor Abraão, irmão Acreditava A fé de Abraão É tão grande, irmão Que ele acreditava Lá em Hebreus 11 17 a 19 Ele acreditava Que mesmo ele colocava Em saque Para se sacrificar E ele morresse queimado Ele acreditava Que Deus Ressurgeria Dos mortos E ressuscitava O menino É isso que Abraão cria Em que você crê? Em que você crê? O que você crê É o que determina A sua caminhada É o que você crê Tem muito crente Eu falei uma vez aqui Tem um crê certo E um crê errado Paulo Quando perseguiu a igreja Ele estava crendo Que ele estava servindo a Deus Mas na verdade Ele estava perseguindo A igreja do Senhor Quando ele se conta com Jesus No caminho do Tamásco Ato capítulo 9 Ele percebeu Que ele estava crendo errado Tem muito crente Crendo errado E quando você crê errado Você vai andar errado Precisamos acreditar Naquilo que Deus falou Na nossa vida O que você crê É o que vai movimentar A tua entrega Se eu acredito Que Deus vai fazer Brotar algo Mesmo que morra semente Isso é entrega Então eu não tenho problema Mas em fazer morrer algo Mas em fazer morrer algo na minha vida Se eu acredito Que é na minha morte Que vai gerar Gerar Vida para Deus É na sua morte Que vai gerar Vida para Deus Qual é a morte? A morte do sou eu Eu sempre digo Eu sempre digo Você está morto Você morreu E ressurgiu em Cristo E morto tem escolha? Não Quem é que manda agora? Jesus Você não manda mais em você Amém? Você não manda Se eu vou chegar A esse ponto De morrer Se eu acredito Que é na minha morte Que eu vou gerar Mais vida Para Deus Foi na morte do eu De Abraão Que gerou vida Para Isaac E gerou vida Também para mim E para você Porque a promessa Que está aqui E tem ser obedida Todas as famílias Da terra Você está incluído Você está incluído Nessa promessa aqui Você tem que acreditar Irmão Para eu não negar Nada para mim Eu tenho que negar Para Deus Você tem que entregar Sua vida a Deus Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Às vezes irmão A gente não vê A bênção de Deus É porque a gente Não consegue negar A si mesmo Precisamos negar Para eu não negar Para Deus Eu tenho que negar Para mim mesmo Quantos cristãos Irmão Estão lutando com Deus Não lute com Deus Porque você vai perder Entregue O seu melhor Para Deus Porque Deus Tem o melhor Dele Para entregar A você Sabe Há momentos Que Deus permite Situações difíceis Tornarem-se Impossíveis Eu quando Caí com a malária Na África Eu digo Eu já peguei Tanta malária Mais uma E eu estava Sofrendo muito E eu comecei A tombar Dentro da minha casa E comecei A urinar sangue E caí Dentro da minha casa Uma malária Fortíssima Meu filho Também caiu A gente foi Hospitalizado No hospital De guerra Passamos Quatro dias Eu passei Quatro dias Vegetando Quatro dias Vegetando Não conhecia Mulher Não conhecia Filho Não conseguia Levantar Nem a minha mão Para comer E ali Eu disse Senhor Está tudo Acabado E Deus Disse Para mim O que eu tenho Para fazer Com você Ainda nem começou Escuta o que eu vou dizer Quando tudo Parecer Seu fim É apenas O começo Da vitória Deus tem vitória Para mim E para você Lembra-se de Lázaro João capítulo Capítulo 11 O que aconteceu Lázaro está enfermo Aí Jesus manda o que O mensageiro Falar com Jesus E ele vai O mensageiro Chega lá e diz Jesus Lázaro está enfermo O que é que Jesus disse Essa enfermidade Que ele tem Não é para a morte É para o meu nome Ser glorificado Aí o que é que acontece O mensageiro Vem alegre Para dar uma notícia A Marta e a Maria Alegre Correndo É quando chega Aquele tumulto Aí ele diz O que houve Ele disse Lázaro morreu Ele disse Como? Morreu? Ele deve ter pensado Meu Deus Até Jesus Está mentindo Ele deve ter pensado Mas sabe o que acontece Irmãos Nunca é tarde Para Deus agir Nunca é tarde Para Deus agir Deus age No seu tempo Não é no tempo Meu e seu É dele É o tempo De Deus Você tem que esperar O tempo De Deus Porque a promessa Que ele fez Vai se cumprir Faz-se cumprir Irmãos E Marta Fica preocupada Marta está preocupada Irmão Ele morre Eu lhe pergunto Jesus veio Para o velório? Não Jesus veio Por inteiro? Não Ele chegou Depois de quanto dia? Quatro dias Para muitos Jesus estava atrasado Mas para Deus Não E quando ele chega Marta O gajo interessante Quando ele chega Marta e Maria Diz Senhor Se eu estivesse aqui Meu irmão Eu teria morrido O que é que ele diz? Se tu creres Verás A glória de Deus Precisamos crer Na palavra do Senhor Precisamos crer Na promessa Que Deus fez Deus não esqueceu Você pode estar esquecido Mas Deus não esqueceu Da promessa Deus fará cumprir E ele vai com ela Ao túmulo Por um dia Você vai fazer o que? Quatro dias Sabe por que quatro dias? Não Ele deixou acontecer Porque na cultura judaica Uma pessoa ainda podia Ressuscitar dos mortos No terceiro dia Ele deixou quatro dias Para dizer que ele era o Senhor Ele era o Senhor Tem momento que Deus Dessas coisas se tornar Impossível Para ele agir E a glória dele Surgir na minha e da sua vida Deus é Deus Deus é Deus Eu estava lá Irmão acamado Perdi 20 quilos Em menos de uma semana Parece que eu estou ouvindo Do holocausto Eu já sou feio Quem mais fez ainda? Nenhum Estava acabado Acabado Aí minha esposa disse Para o médico Meu filho que era mais novo Também estava dentro Mas era mais novo A célula dele Está mais nova As células E minha esposa perguntou A dois médicos A um cubano E a um moçambicano Disse Doutor E meu esposo Ele disse assim Os dois Eu só estou esperando Dar um atestado De óbito De Deus Ainda está esperando Estou aqui pregando A palavra do Senhor Irmão O que Deus tem Para você Já está Preparado Só está esperando A sua obediência Obediência Você precisa Entregar o seu melhor A Deus Precisamos Entrar nesse momento De loucura Com Deus Atravessar a linha Da obediência Para entrar no estado De loucura Com Deus Meu pai Me chamou de louco Muitos pastores Chamam de louco Louco Você é louco Você deixa o emprego E vai se embora daqui Lá para dentro Daqueles matos Não sabe nenhum Que vai comer Eu digo Não interessa Deus proverá o corteiro Foi Deus que falou Deus não é filho do homem Para que minta E nenhum Para que se arrependa Se ele falou Vai cumprir Pastor disse É doido É maluco Deus só trabalha Com o doido Viu irmão Aqueles que é doido Por ele Aqueles que entrega A vida por ele E eu cheguei Cheguei na África do Sul Todo mundo dizendo aqui Meu Deus vai matar os filhos Esse que é o com a malária Foi o primeiro Tinha nove anos de idade E cai no chão Lá está no chão Com a malária Eu disse Senhor meu filho Cuida dele Tá pensando que é aqui Leva para a Upa Hum Meu filho Para ter um hospital lá Só Deus É dentro do mato É dois mil e duzentos quilômetros Da capital É cobra dentro de casa É escorpião Por tudo que é canto Mas Deus estava operando Deus é Deus Deus tem um tempo novo Para você É Deus que está cuidando De você Você pode ter perdido O controle Mas Deus não perdeu A situação pode estar difícil Nunca é tarde Para Deus Pode ser tarde Para você Para sua família Mas não é para Deus Pode até ser tarde Para agir no teu casamento Você agir Mas não é tarde Para Deus Posso até ser tarde Para tuas finanças Para você Mas não é para Deus Deus está no controle Se entregue Irmão Sabe o que é o problema Do cristão? O problema do cristão É que ele quer Que o rio de Deus Venha para ele É você que tem que entrar No rio de Deus Esse aqui é o 47 Eu falei isso aqui Na doutrina Esse aqui é o 47 O que é que acontece? O anjo Pega na mão Do profeta E vai andando Dentro do rio de Deus Ele mede mil cômodos 500 metros E ele sai andando A água da onde? Da lá no joelho Está no torno do zelo Mais 500 metros Da onde? No joelho Mais 500 Da onde? Nos lombos E tem um momento Que ele leva ele Mais para dentro Mais para dentro E ele não dá pé E ele começa agora A estar controlado Pelo rio de Deus Deixa Deus controlar A tua vida O problema é que nós queremos Controlar a nossa vida Perca o controle Para Deus Eu já perdi há muito tempo Eu estava dizendo A minha esposa Se Deus chamar agora Eu largo tudo E só é Sai agora Pega aí Vai embora Para Moçambique África do Sul Vários países Eu vou embora Porque para mim Viver É Cristo O morrer É lucro Sabe o que é o problema Do cristão? Tem medo de morrer Esse é o grande problema Do cristão Eu vou abrir aqui no texto O tempo está acabando Primeiro reis Capítulo 17 Isso aqui Deus falou Muito comigo aqui Eu quero falar com vocês aqui Primeiro reis Capítulo 17 O texto é conhecido É o profeta Elias Diz assim Eu vou ler rapidinho Então Elias O tebício dos moradores De Gilead Diz-se a Cabe Tão certo como vive o Senhor O Deus de Israel Perante cuja face estou Nem orvalho Nem chuva haverá Neste ano Segundo a minha palavra Isso é ser crente É segundo a palavra de quem? De Elias Aí Aí veio a palavra do Senhor Dizendo Retire-te daqui Vai para o lado oriente Esconde junto Ao torrente de querido Fronteira ao Jordão Deberás Do torrente E ordenei aos corvos Que ali mesmo Te sustente Foi pois E fez Segundo a palavra do Senhor Retirou-se Ao Jordão Os corvos Lhe trazia pela manhã Pão e carne Como também Pão e carne Ao anoitecer E bebia da torrente Amados Vocês sabem o que é corvo? Corvo é um animal carnívoro Ele traz pão E carne para Elias Aqui está a primeira ilustração De entrega, de livre Pensando que inventaram agora Isso é bíblico E não precisa nem pedir Deus já manda Deixa eu dizer uma coisa a você Deus Ainda tem seus corvos Para manter esses Elias Deus vai trazer provisão De onde você não espera Mas é preciso você andar Na palavra do Senhor Essa é a questão É obediência Não existe cumprimento de promessa Sem obediência E ele sai Elias E ele vai lá Para o ribeiro de Querite Aí seca Alguns dioses dizem Que passou três a seis meses Para secar Irmão O Deus que manda corvo Não podia abrir um poço Ali Irmão Isso é milagre Secundário para Deus Mas o que ele faz? Há momento que Deus Vai mudar a direção Aí ele disse Olha Sai daí Vai lá para a sereta De Sidon Porque eu ordenei Uma viúva Para te sustentar Eita Uma viúva Para sustentar um profeta Está pensando que viúva É a viúva de hoje É boça H Boça não sei o que Boça Não Tem boça lá Não Agora o que eu acho interessante Ele sai E ele vai andar Irmão Para o profeta Tomar uma viúva Manter um profeta Naquele tempo Era difícil Aí quando ele chega Para Essa viúva E essa viúva Não era crente Ela não era crente Era sírio-fenícia Sabe o que acontece Ele pede um copo Com água A ela E ela vai andando Buscar água Aí diz Não traga água não Traga um bolo Para mim Sabe o que é Que ela diz Eu estou aqui Com esse punhado De pão Estou pegando Algumas madeiras Para fazer Para mim E meu filho E depois Morrer Morrer Aí o profeta Disse não Primeiro faz Para mim Eita Deus Às vezes Eu pergunto Deus Por que Tu não opera O milagre Que tu opera Aqui Eu perguntava A Deus Por que Hoje em dia Não vemos Com frequência O que Deus Fazia No Velho Testamento Sabe o que Deus me disse O Espírito Santo Por que Vocês não Fazem O que Eles Faziam Eu lhe Pergunto Se chegar Alguém Na sua Casa Pedindo A sua Última Refeição Você Entrega E essa Mulher Estava A uma Refeição Da morte Uma Refeição Da morte Mas ela Pega Aquela Semente E entrega Na mão Do profeta E durante Três anos E meio Nem faltou Farinha E nem Faltou Aceite Por que Porque Ela não Acreditava Ali O texto Diz Que ela Acreditava Num Deus De Elias Irmão Já passei Com isso Irmão Deus vai Trabalhar Na área Que você Mas é Apegado Eu era Apegado A dinheiro O que? Era tesoureiro De banco É só E minha esposa Quando eu Namorei Ela só Dano Pense no Choque cultural Dentro de casa Eu querendo Poupar E ela Dano O tempo Todo Ela na África Deu minha roupa Todinha Quase Quase Que eu Fico Nu Cheguei No projeto Um dia Desse Cheguei No projeto Andando Eu digo Uxa Aquela sandália É minha E o negão Lá Andando Eu digo O que? Essa camisa A que eu Mais gostava Essa camisa É minha Eu digo Não é possível Ele não Vou comprar Uma camisa Dessa Parecida Com a minha Eu digo Filho O que é isso Aí Estava Tudo nu Eu tenho Quase A sua roupa Toda Daqui a pouco Estou pedindo A eles Mas irmão Deus nunca Deixou faltar Nada Aquilo que Você oferta Sai da sua Mão Mas não Sai da sua Vida Deus está plantando Um futuro Para você Esse é o grande Problema Nós temos Medo Medo De entrar Mão Nesse mundo Com Deus Precisamos Entrar nesse Lugar de loucura Com Deus Abraão Entrou nesse Lugar de loucura Com Deus Ele entrega O seu melhor A Deus E quando Ele levanta O cutelo Para matar Aquele menino Ele passa Três dias Andando Com ele Três De Antando Você rapiçou O teu filho Ele não falou Nem a sala Ele fala Não vai nada É o filho da promessa Vai não Mas ele foi andando Três dias Sabe o que eu acho interessante Irmão Ele vai andando Com o menino Quando chega um certo momento Perto do mundo Moriá Sabe o que ele diz Aos servos Vocês ficam aqui Porque eu e meu filho Nós vamos adorar E voltamos Ele acreditava Que Deus Ia ressuscitar O seu filho Irmão Adoração Irmão É obediência Porque muitas vezes Não adianta Estar levantando a mão Se nós não tomamos Obediência A palavra do Senhor Adoração É obediência Amém irmão Você quer ver O milagre de Deus Você tem que dar O seu melhor Para Deus Eu já passei Situações difíceis Sacrificio Chegou um momento Que eu estava desempregado Eu estava me preparando Para missões Irmão O dinheiro da minha feira Porque dinheiro de pobre É no bolso do paletó De casamento O dinheiro Estava ali Para fazer a feira E chega um casal Na minha casa Chorando Por que eu digo isso Para a honra e glória do Senhor Chorando Dizendo que estava passando fome Ele é a família Sabe o que Deus disse a mim Pega esse dinheiro E entrega a ele Eu disse Dou nada É o dinheiro da minha feira Que eu vou dar Eu disse Senhor Estou desempregado Já pregou para Deus Já preguei Já preguei para Deus A tua palavra Diz assim Ao Espírito Santo Mas também diz assim Eu digo Meu Deus A gente gosta de dificultar para Deus Eu não é Quando é para tirar Ela não é A gente dificulta para Deus Eu digo Se eu falasse comigo Mas não falasse com a minha esposa E eu com medo de olhar para ela Era o dinheiro da feira Irmão Você está rindo? Só sabe quem passa Eu disse Senhor Porque A gente conhece a voz de nosso Deus Conhece ou não conhece A gente conhece a voz do Espírito Santo E eu olhei para a minha esposa Ela nem falou Porque o Deus que fala comigo É o Deus que fala com ela Ela só balançou a cabeça assim Pode entregar Eita Você pensa que é fácil irmão Deus vai testar na sua área Na área que você é mais apegado Deus vai cortar a sua força Para falar com você E eu fui lá Peguei o dinheiro E coloquei na mão daquele casal Quando eu coloco o dinheiro na mão dele Sabe o que acontece? A boca dele Começa a glorificar O Deus que eu sirvo Aí meu irmão Eu fui dormir tranquilo em paz No outro dia Sete horas da manhã Eu digo Deve ser mais gente pedindo Eu digo Meu Deus Aí um casal Chega E disse Deus me incomodou Já faz uma semana Para eu entregar isso aqui a você A minha feira Veio na minha porta E aquilo que eu entreguei Deus me deu quatro vezes mais E se ele não deixava de ser Deus Não Deus É Deus Deus não depende de circunstâncias favoráveis Para agir O problema é que a gente faz caminho para Deus Deus já tem um caminho correto Para trazer a tua bênção Há um caminho de Deus Há um caminho Você precisa dar o seu melhor para Deus Ter o seu melhor para Deus A gente luta com Deus A gente não dá nenhum tempo a Deus Eu estava dizendo Na igreja que eu estava dando estudo Essa semana Eu disse Quanto tempo você leva com a palavra do Senhor Eu não mandei nem levantar a mão Esse pastor não tem muito tempo não Pastor Diga me dê o seu O seu celular Eu quero ver o seu histórico Quanto tempo a gente leva com Deus Deus tem uma agenda para você Deus tem um tempo novo para você Não fique preso às circunstâncias Deus tem um tempo melhor Não se prenda ao passado Abraão andou em direção à promessa E Deus proveu o cordeiro Deus vai prover o seu cordeiro Sabe qual é a chave, irmão? Para Abraão receber a bênção Gênesis 22 Eu vou mostrar a chave Gênesis 22 Capítulo 12 Ou versículo 12 Olha aqui a chave Para ele receber o cordeiro Então lhe disse Não estenda a mão sobre o rapaz E nada lhe faças Pois agora sei Que temes a Deus A chave, irmão Para receber a bênção É temer a Deus Eu estou preparando um estudo Sobre o temor do Senhor E eu estou me assustando com isso O que é temer a Deus Sabe qual é o problema dos crentes? Perder o temor do Senhor Nós vamos estar de frente a frente com eles Haverá um julgamento para a gente Não para a salvação Mas para aquilo que nós fizemos Através do corpo e o que falamos Irmãos Precisamos temer a Deus Como Abraão temeu Para receber As bênçãos de Deus Amado É impossível Sacrificar E não ver Deus Agir em nossas vidas Precisamos entrar nesse lugar De loucura com Deus Eu já passei tanta loucura com Deus Irmãos Eu já fui Na África Eu já passei tanto de morrer Tanto, tanto Ser ameaçado de morte Mas eu permaneço no caminho do Senhor Porque eu sei que Deus Tem tempo melhor Precisamos entregar o nosso coração a Deus Precisamos temer mais a Deus Precisamos entrar nesse local de loucura com Deus Porque Abraão entrou nesse local de loucura com Deus E através Dessa loucura dele Bizar que nasce nações E através dessas nações Surgiria Uma família E nessa família Surgiria uma mulher E dessa mulher Surgiria o nosso Redentor Surgiu o nosso Redentor Nascia ali Dessa mulher É por isso que nós estamos aqui Porque nós estamos Debaixo dessa promessa A sua família Está sendo abençoada É porque você está Debaixo da aliança A aliança não foi feita com você Foi feita com Cristo Precisamos Entrar Nesse lugar de loucura com Deus Precisamos obedecer Irmão O que Deus está nos pedindo Não lute com Deus Entregue o que você tem O que Ele está te pedindo Porque depois da entrega Você vai ver Deus Abençoar Sua vida Entrega Precisamos entregar Eu já perdi tanta coisa Para o Senhor Muitas coisas Eu perdi para o Senhor Mas eu sei Que a minha recompensa Está na glória Aquilo que você Que Deus dá aqui Irmão Não é recompensa É recurso Para investir no reino Que Deus deu um carro Recurso Te deu dinheiro Um recurso Recompensa na glória Recompensa na glória Precisamos entrar Nesse lugar De loucura com Deus Sabe por que irmão? Porque quando a gente Entra nesse lugar Deus Vai prover o Cordeiro Aquilo que Deus tem Para você Já está preparado Sabia disso? Um exemplo simples Quando Jesus Vai atrás dos discípulos Já ressurreto O que é que ele chega E pergunta de novo Aos discípulos Porque Pedro Levou o povo Tudo para pescar O Pedro Levou todo mundo Para pescar Ele já ressurreto Ele chega Ele pergunta Filhinhos Tem alguma coisa? O que é que eles dizem? Nada Pegamos Ele se joga a rede Desse lado E ele joga A rede desse lado Eles jogam E apanha muitos peixes Quando eles vêm saindo do mar Jesus já estava lá na praia Com pão E peixe Assado O que Deus tem para você Já está preparado Só esperando A sua Obediência Que Deus abençoe a igreja O que Deus tem para você